Aí galera, professor na pandemia, estamos aqui, trabalhando mais do que antes, corrigindo as redações do Enem pelo computador, utilizando os aplicativos, o Teams, o Zoom, trabalhando aí com o Google Class, corrigindo as redações e mandando redações digitadas com comentários para alunos. E no meio dessa coisa toda, a gente vai pescando problemas aqui e ali relacionados à linguagem. Um dos probleminhas clássicos que a gente tem em língua portuguesa, e aí você vai dizer a pior língua do planeta, essa é a frase comum do aluno, é a questão relacionada aos parônimos. Se você estiver ouvindo barulho de máquina de cortar grama, é porque está rolando aqui cortação de grama. Cortação de grama, legal. Então vamos lá. Quando a gente fala de parônimos, a gente fala de palavras próximas, que têm significados próximos. e grafias próximas, elas têm um formato parecido, mas significam coisas diferentes e não próximas. A forma é semelhante, mas o conteúdo é diferente. O conteúdo é diferente. Então, um exemplo que eu já dei aqui, eu já gravei um vídeo sobre isso. Por exemplo, estado e estadia, é clássico, em que estada é de gente e estadia de veículo. Eu só posso usar estadia se for veículo, se for gente, é estada. E quase ninguém usa estada, na verdade. Vou dar um outro exemplo, que também é muito comum, o a princípio e o em princípio, que as pessoas acham que são sinônimos, quando na verdade não são sinônimos. São palavras ou expressões muito próximas, mas com significados totalmente diferentes. No caso do em princípio, lembra desse em? Em princípio, o pessoal que está estudando aí, colando coisinha no refrigerador, vai lá, concurseiro aí, sofredor, concurseiro. Em princípio, está vendo a preposição em? Em princípio significa em tese. Ou seja, como assim em tese? Mas, teoricamente, a princípio significa no começo, no início. Então, se eu vou começar uma palestra com vocês, eu vou dizer assim, a princípio eu gostaria de abordar tal coisa, quer dizer, no começo, no início da coisa. Agora, se eu disser assim, em princípio vivemos uma democracia, em tese vivemos uma democracia. Esse exemplo eu já dei para vocês. Mas tem outro que está me torturando bastante aqui, que é todo o, com o artigo, todo o versus todo, sem o artigo. Porque significam coisas diferentes. Todo o significa inteiro e todo significa qualquer. Como assim? Vamos lá para o exemplo. Se eu disser assim, todo o mundo sabe que vivemos uma pandemia nesse momento. Todo o mundo, o mundo inteiro. Legal? Então, todo o significa inteiro. Beleza? Agora, se eu usar todo, sem o artigo, significa qualquer. Toda criança sabe que brincar é bom. Toda criança, sem o artigo. Qualquer criança sabe tal coisa. São coisas diferentes. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vivendo aí uma crise econômica em função da pandemia e isso pode levar a prejuízos ao comerciante. Olha lá a importância desse troço. Você vai dizer, é, mais uma regrinha. Não. Isso é uma questão econômica, meu querido. Ou seja, eu posso levar prejuízos a um comerciante. Como assim, professor? Interroga, interroga, interroga. Explicarei. Olha lá. Vamos pegar a seguinte situação. Você entrou no mercado, mercadinho, mercadinho, aí tem aquele balaiozão das ofertas lá, né? O cara está oferecendo lá um monte de coisa. E ele bota assim, toda a mercadoria por R$ 1,99. Quando ele diz toda a mercadoria, ele diz a mercadoria inteira. Toda a mercadoria, toda a mercadoria que está no balaio, legal, é o conjunto todo. Se eu dizer, na verdade, o que ele queria dizer? Toda, sem o artigo, toda a mercadoria por R$ 1,99. O que significa? Que eu vou ali no balaio, toda a mercadoria, ou seja, qualquer mercadoria que eu pegar, vai ser, enfim, R$ 1,99. Então, o que me dá direito, do ponto de vista gramatical, se o cara botar toda a mercadoria, a mercadoria inteira que está dentro do balaio, então eu vou pegar o balaio todo, levar no caixa, passar e pagar o R$ 1,99. Então, olha como é importante a gente conhecer gramática, a questão dos parônimos, para não entrar numa crise econômica.